Música Acompanhado da corte do Carnevale de Venecia Boa noite, boa noite Nova Veneza Música Vocês escolheram a professora maravilhosa Parabéns para vocês E a... Quero agradecer a todos vocês Então pelo momento passado juntos Foi curto para mim Porque cheguei a seis horas E vou embora agora Vou voltar para Floripa Mas eu gostaria muito Com todo o coração Gostaria muito de ficar mais um pouquinho E conhecer mais a região Mas certamente Eu vou ter uma outra oportunidade Para vir com mais calma Música 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 Música